Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um curso aqui no portal DevMedia e hoje nós vamos aprender a acessar o MongoDB a partir de uma aplicação Node.js. O MongoDB é um banco de dados no SQL, ou seja, ele não é um banco de dados relacional como o SQL Server, MySQL, Oracle, por exemplo, e ele trabalha com um modelo orientado a documentos. Enquanto nos bancos de dados relacionais nós temos tabelas, cada tabela com vários registros e esses registros com algumas colunas fixas, no MongoDB nós teremos coleções, cada coleção armazenando vários documentos, esses documentos serão gravados em sintaxe JSON e esses documentos poderão possuir vários atributos, inclusive documentos internos, como é suportado pela anotação de objetos do JavaScript. Esse banco de dados tem sido amplamente utilizado em conjunto com o Node.js, principalmente porque os dois se baseiam na linguagem JavaScript e quando unidos ao framework express do Node.js e ao framework Angular.js no front-end, eles formam o que chamamos de MinStack. Min é o acrônimo para MongoDB, Express, Angular.js e Node.js. Um conjunto de tecnologias e frameworks, todos baseados em JavaScript, que permitem o desenvolvimento de aplicações web robustas que utilizam a mesma linguagem no front-end, como já estamos acostumados com JavaScript, como também no back-end com o Node.js e essa mesma anotação de objetos JavaScript no banco de dados com MongoDB. Para este curso nós vamos precisar, obviamente, ter o Node.js instalado no nosso computador. Você pode obtê-lo no site oficial nodejs.org, fazer o download da versão mais adequada para o seu sistema operacional, uma vez que ele é multiplataforma. E também precisaremos do MongoDB, que você pode obter aqui no site oficial mongodb.com. Vindo aqui na área de download e fazendo também o download da versão mais adequada para o seu sistema operacional. Aqui eu estou trabalhando em ambiente Windows, então basta fazer o download aqui do pacote msi. Após concluir a instalação do MongoDB, precisamos iniciar o serviço dele aqui no Windows para que a gente consiga, de fato, acessar, criar novos bancos de dados. Para isso, eu posso vir aqui no console e digitar o comando mongod. Pressiono o enter, ele vai executar aqui algumas ações e o serviço agora já está rodando. Eu posso abrir outra aba do console e digitar o comando mongo. Ele vai iniciar para mim o shell do mongo e vai dizer que já está conectado aqui a um banco de dados chamado teste, o que indica que o mongo está instalado corretamente e o serviço está rodando. Então, nós já podemos acessá-lo por meio de uma aplicação Node.js. Então, eu posso parar aqui também, pressionando Ctrl C e para facilitar o gerenciamento do banco de dados que nós vamos criar, podemos instalar aqui uma interface gráfica de gerenciamento. Nesse caso, vamos utilizar o mongo chefe, que pode ser obtido aqui no site 3t.io barra mongo chefe. Ele é gratuito, pode ser obtido aqui na página de download. Podemos fazer aqui o download da opção free. Ele vai pedir aqui um pequeno cadastro e podemos prosseguir aqui. A instalação é bastante simples, basta prosseguir clicando em next, next e finish e por fim iniciar o mongo chefe com o mongo chefe aberto. Vamos aqui em connect. Ele já vai listar para a gente aqui a conexão. Podemos clicar em connect. E ele já lista para a gente aqui os bancos de dados, inclusive aquele teste lá que nós vimos no console. Então, nosso ambiente está pronto. Já temos o MongoDB rodando, o Node.js também está instalado em nossa máquina e o mongo chefe, que vai nos ajudar a gerenciar o banco de dados. A partir da próxima aula, vamos ver de fato como acessar esse banco de dados pelo Node.js. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.